Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de sopa bem generosa de manteiga ou margarina. Um ovo, uma colher de chá de fermento biológico, uma colher de café de sal e uma colher de sopa de açúcar. 100 ml de água, temperatura ambiente. Começando, vamos colocar sal. Coloca a água junto com o fermento e o açúcar. Vamos misturar a manteiga e o sal na farinha de trigo. Vamos acrescentar o ovo. Vamos acrescentar o ovo. Vamos bater aproximadamente 1 minuto para ativar o grúten. Esse é o ponto da nossa massa, está grudando ainda, mas ao fogo. Vamos colocar para descansar aproximadamente uns 10 minutos. Vamos fazer assim. Para o recheio, vamos usar calabresa, uma gema e uma colher de leite, queijo mussarela, já está ralado, orégano e tomate. Nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo. Vamos abrir nossa massa. Vamos retirar os pedaços. Bom, um pouco de farinha de trigo, vamos abrir. Na forma, vou passar um pouco de farinha de trigo para não grudar. Vou colocar um pouco de farinha de trigo. Vamos colocar um pouco de tomate. Vamos colocar um pouquinho de corcher. O queijo mussarela. E uma pitada de orégano. Vamos cortar na metade, em cada lado. Feito isso, vamos dobrar. O outro lado, do mesmo jeito, vocês põem para baixo. Aqui, novamente. Simplesmente isso. Deixar descansar aproximadamente os 10 minutinhos. Vamos pincelar. Vamos lavar no forno dos S20 graus aproximadamente uns 15 minutos, até dourar. Olha o resultado, gente, maravilhoso. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Fica super fofinho, tá? Tratete por cima. Uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto